Oi gente, tudo bem? Ozenpik 1MG. Hoje esse vídeo aqui é para falar sobre ozenpik, o preço do ozenpik, quanto custa ozenpik e o mais. Como está sendo o meu antes e depois de ozenpik, meu depoimento sobre ozenpik. Eu tenho visto alguns vídeos aqui do... ainda mais, eu acho, muito, mas ainda mais, é uma moça que emagreceu, perdeu 51 quilos com ozenpik, que não é meu caso, 27 quilos, desculpa, em 50 dias com ozenpik, o que não foi o meu caso. Ela perdeu muito peso com ozenpik, eu não perdi tanto peso assim. Então, e ela ficou super feliz e os vídeos dela me motivaram muito muito a utilizar a medicação, obviamente, com acompanhamento médico. E ozenpik, semaglutida, é uma medicação e você tem que também ler a bula de ozenpik, tem que fazer tudo direitinho, como manda o script. Para quem não sabe, esta é a caneta de ozenpik, tá? É uma canetinha que você vira aqui, aqui, faz uns cliques e aperta. Os cliques aqui, depende de quanto seu médico indicar. Sempre é bom fazer acompanhamento médico, porque é uma medicação cara e pode ser que essa medicação nem faça efeito para você, porque você não tem a indicação da medicação ozenpik, né? Para tomar semaglutida, ozenpik de 1mg. Bom, então vamos falar um pouco para que serve o ozenpik. Ozenpik é uma medicação que se chama semaglutida, né? De novo vou falar isso. E ela serve para diabetes, porém foi comprovado que é bem utilizado para emagrecimento. Ela é uma boa medicação para se emagrecer, para combater a obesidade. Eu já utilizo ozenpik desde novembro, agora estamos em abril de 2022 e eu emagreci 20kg mais ou menos, é? 19, 18kg. Estou engordando de novo, depois no final do vídeo eu vou falar um pouquinho ainda sobre isso. E semaglutida é uma medicação que age na sua, na sua saciedade. Então ela não deixa você ficar comendo toda hora. Te força a reeducar o seu corpo para emagrecimento. Ozenpik emagrece sim, é um medicamento de uma, de uma, de um laboratório, de uma empresa que se chama Novo Nordsk. O preço do ozenpik aqui em São Paulo varia entre 800 e 900 reais. Ozenpik de 1mg que eu tô falando, tá gente? Que vem 3ml. Se você fizer o site, o cadastro no site da Novo Nordsk, que é a empresa que fabrica o laboratório do ozenpik, você tem desconto nessa medicação, mas não é um desconto muito gritante. Então não faz tanta diferença, continua sendo uma medicação cara, com preço elevado. E ozenpik emagrece, né? Tem estudos que faz, que dizem que as pessoas que tomam ozenpik perdem cerca de 30%, é, 15% do seu peso. Foi o que aconteceu comigo, mas agora eu estou estagnada. Então eu vim trazer o meu depoimento de ozenpik sobre como foi utilizar. Eu vou tentar responder todas as dúvidas aqui, que as pessoas já perguntaram pra mim, como eu comecei a tomar, quantos cliques eu comecei a tomar, qual foi a indicação. Eu queria fazer bariátrica, eu já conhecia a medicação, mas sabia que era cara. Aí fui no médico da bariátrica, o médico da bariátrica me disse pra eu tomar ozenpik, se eu não emagrecesse aí sim ele faria a cirurgia. Quem já acompanha aqui no canal já sabe toda a minha história, mas eu vou contar, porque tem gente que não sabe e eu vou contar de uma forma resumida também. Tem outros vídeos e tem uma playlist aqui, por aqui vou deixar, sobre a minha experiência com ozenpik. E o que aconteceu foi o seguinte, eu comecei a tomar de forma errada, sem acompanhamento médico, sem a indicação direta do médico. Um amigo meu que tinha outros hábitos foi ao médico e a médica dele receitou. Ele começou a tomar 16 cliques. Eu comprei a medicação, comecei a tomar 16 cliques em novembro. Fiquei cerca de um mês, um mês e meio tomando 16 cliques da medicação. Fui ao médico, fiz os exames, estava tudo bem comigo, graças a Deus. Porque isso é muito importante. A médica me alertou. Eu poderia ter alguma tendência para ter uma pancreatite ou já ter a pancreatite. O que a minha médica me disse é que a pancreatite ela vem e pedra na vesícula vem quando você emagrece demais. E como ozenpik faz você emagrecer muito e muito rápido, há o risco de pedra na vesícula. Mas todos os exames, todos estavam conforme uma pessoa saudável. Então, ela me autorizou a continuar tomando ozenpik. Continuei tomando ozenpik por cerca de... Por cerca de... Mas até agora, né? Estamos em abril, faz cinco meses, seis meses que eu estou tomando ozenpik. Não sou uma pessoa magra ainda. Vi depoimentos de outras pessoas que tomaram. Estão magras, estão incríveis de magras. Eu estou bem decepcionada. Se você souber de alguma outra medicação que ainda emagreça, me fala. Porque eu vou passar no meu médico, vou pedir para trocar a medicação. Estou bem triste nesse vídeo porque hoje eu me pesei e eu voltei a engordar. Mas por que eu voltei a engordar? Eu fiquei cerca desses três meses sem tomar álcool e sem fazer... Comer coisas calóricas com meio que... Não dieta, mas como eu não tinha muita vontade, eu só comia o básico para não engordar e para parar em pé e para me sustentar. Na última semana eu voltei a almoçar em restaurante. Arroz, feijão, risoto, carne, tudo que tem direito. E eu voltei a engordar. Mas isso é normal porque eu não faço exercício físico. Tinha parado de comer. Voltei a comer de uma forma que eu não estava mais acostumada. Para o meu estômago diminuir foi rapidinho. Agora eu já... Eu já estou com a impressão que eu já aumentei meu estômago de novo. Porque eu simplesmente, mesmo aplicando o Zenpik, mesmo tentando emagrecer com o Zenpik, né? Aplicando a caneta. Eu ainda... Eu já voltei a sentir fome normal, como eu sentia. Vontade de comer toda hora. Pensando em comida. Na hora eu acordo. Já pensando na hora do almoço. Onde eu vou comer, o que eu vou comer. Então, isso já é um distúrbio de ansiedade, né? Já é um outro ponto que eu tenho que tratar de outra forma. É... Mas foi bem... Está sendo bem triste, assim. Voltar a engordar. Engordei dois quilos essa semana. Desde a última pesagem. Que foi na semana passada. Eu postei o vídeo na sexta-feira. É... Neste momento que eu estou gravando esse vídeo. Neste momento desse vídeo. Eu estou quase chorando. Porque assim... Eu não sei como as pessoas conseguem manter o peso. Porque eu vejo um monte de gente comer um monte. Não fazer exercício e manter o peso. Então, assim. Eu estou bem desolada. Eu quero... Eu vim aqui hoje, na verdade, mais por um pedido. Se você tem algum medicamento que você usa. É... Por favor, deixa aqui. Porque eu vou procurar a médica de novo. Falar de novo. Eu não quero... Eu... Eu não sei mais o que fazer. Para emagrecer. Então... O vídeo de hoje foi isso. Meio que um desabafo. Obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo. Um abraço. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.